Jó capítulo 2, versículo 6 Pai, em nome de Jesus nos dá a direção nessa noite, Senhor Que o Senhor através dessa palavra fale ao nosso coração Nos mostrando a Tua vontade, o Teu querer, meu Pai E que através dessa palavra, nesta noite, o Senhor possa nos ensinar A Te servir, Senhor A fazer a Tua vontade Em nome de Jesus Jó capítulo 2, versículo 6 Diz-se o Senhor a Satanás Eis que Ele está em Teu poder, mas poupe-lhe a vida Então saiu Satanás da presença do Senhor E feriu a Jó de tumores malignos Desde a planta do pé ao alto da cabeça Jó sentado em cinza Tomou um caco para com ele raspar-se Então sua mulher lhe disse Ainda conservas a Tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre Mas ele lhe respondeu Falas como qualquer doida Temos recebido o bem de Deus E não receberíamos também o mal Em tudo isto Não pecou Jó Com os seus lábios Ouvindo, pois Três amigos de Jó Todo este mal Que lhe sobreviera Chegaram cada um do seu lugar Ele faz o Temanita Bildade, o Suíta Isofar, o Naamanita E combinaram ir juntamente Condoer dele e consolá-lo Levantando eles de longe os olhos E não reconhecendo Ergueram a voz e choraram E cada um rasgaram o seu manto Lançava pó ao ar sobre a cabeça Sentaram-se com ele na terra Sete dias e sete noites E nenhum lhe dizia palavra alguma Pois viam a dor Era muito grande Diga graças a Deus Aqui nós estamos falando a respeito De um homem chamado Jó Que era um homem muito abençoado por Deus Um homem que Deus havia dado para ele de tudo Que Deus havia dado para ele Prosperidade Uma família abençoada Filhos abençoados Porém esse homem Estava passando por uma luta Por uma prova Por uma situação Porque Satanás disse para Deus Olha, toca naquilo que ele tem Que ele vai te blasfemar Só que era um homem tão íntegro A ponto que Deus confiava A ponto que Deus confiava Na integridade de Jó E disse Satanás Pode tocar Você vai ver que ele não vai blasfemar E o diabo começou a tocar em tudo que Jó tinha Tirou-lhe a saúde A ponto da Bíblia A ponto da Bíblia dizer que esse homem se sentava no quintal da casa E se coçava no quintal da Bíblia E se coçava com caco de telha Porque o sofrimento dele Diz os três amigos Era inconsolável Eles não tinham coragem De dizer nenhuma palavra a Jó De tanto que ele sofria Mas quando Jó Estava numa situação boa Quando Jó Tinha do melhor Quando Jó Comia do melhor Junto com ele Estava sua esposa E deu os bons filhos Mas quando essa mulher Viu que Jó Estava passando por um momento difícil Quando ela olhou e viu que Jó Estava passando por uma situação difícil Ela olha para ele e diz Jó Ainda está se conversando com a sua integridade Amaldiçoa seu Deus E morre Em outras palavras Ela estava dizendo para Jó Jó O que você está esperando Jó? O que ainda você está esperando? Você ainda vai se manter íntegro Olha só a sua situação Olha como você está Mas pastor O que quer dizer isso na minha vida? Olha como é importante A pessoa ter do seu lado E principalmente na sua casa Na sua vida Pessoas que são de Deus Pessoas que são dirigidas por Deus E guiadas por Deus Porque quando a pessoa é de Deus Ela pode passar a luta que for Ela pode passar a situação que for Mas ela sempre vai se manter Na integridade Servindo a Deus Acreditando em Deus Confiando em Deus Tendo certeza Que mesmo na situação difícil Deus vai ser na vida dela Porém a mulher de Jó Ela já não acreditava mais nisso E ao invés de ela estar ao lado dele Para dizer para ele Olha Jó Força Porque você vai sair dessa situação Você vai vencer esse problema Você vai sair dessa luta que você está passando Quando você é de Deus Você olha com os olhos da fé Quando você é de Deus Você olha com os olhos diferentes E você está ali Por mais que Ou o seu marido Ou a sua esposa Estejam passando por situação difícil Você olha e diz Olha É momentâneo Essa situação que você está enfrentando Essa situação que você está passando Você não nasceu assim Você não vai permanecer nela Diga a glória a Deus Quando você é de Deus Você vê com outros olhos Quando você tem Deus dentro de você A casa pode estar caindo Que você vai dizer Olha Está caindo um pedaço Mas Deus está levantando outro Quando você é de Deus Você pode olhar para a situação E você vê a situação se desfazendo Você vê o seu marido indo embora Sua esposa indo embora Você olha Ela pode sair Mas pela porta que ela está saindo O meu Deus vai trazê-la de volta Quando você é de Deus A sua boca não confessa derrota A sua boca não confessa palavras difíceis A sua boca não confessa palavras de sofrimento Quando você é de Deus Você pode passar o perrengue A luta que for E você vai dizer Tudo eu posso naquele Que o quê? Que me fortalece Quando ele te fortalece Todas as coisas você pode Você se torna imbatível Você vê Essa mulher chegou para Jó E falou para ele Amaldiçoa seu Deus E morre Quem morreu? A própria mulher E Jó que ficou caladinho Não amaldiçoa Deus Aguentou a luta O que aconteceu com Jó? Diz a palavra o seguinte Que aquele homem Chamado Jó Deus restituiu em dobro Tudo aquilo Que um dia Ele havia perdido Diga a glória a Deus Não tem luta Que dure para sempre Não tem problema Na sua vida Que dure para sempre Não tem situação difícil Que dure para sempre Não tem problemas Na sua vida Que dure para sempre Olha Esse problema Que talvez hoje Você está enfrentando Não se preocupe não Não blasfeme Contra o seu Deus Porque essa luta Que você está passando Não é para você blasfemar É para a glória de Deus É para que aqueles Que vejam você Vão ver Que verdadeiramente Na sua vida Você tem um Deus Conviver dentro de uma família Quando tudo está bem É maravilhoso Quando tudo está E maravilhas É maravilhoso É bom Mas tem momentos Que nós passamos lutas Tem momentos Que vai requerer De você A sua oração O seu esforço O seu empenho Tem momentos Na sua vida Que vai requerer Que você seja Mais ímpeto Vai querer Que você ore mais Vão aparecer momentos Na sua vida Que vai fazer De você Um homem De jejum Uma mulher De jejum Uma pessoa De oração Porque tem pessoas Que só se lembram De buscar a Deus Quando a coisa Se estreita Quando a coisa Aperta Quando tudo Está uma maravilha Ela nem lembra Que Deus existe Quando tudo estava Bem A mulher de Jó Desfrutava Dos benefícios Que Jó tinha Ou não Quando tudo estava Uma maravilha Ela comia do bom E do melhor Porém Quando ele estava Passando por uma luta Que ele precisava De uma mulher Do seu lado Que fosse de Deus E quando eu digo Assim é vice-versa Talvez Você seja mulher Você precisa Do seu lado Um homem Que seja de Deus Você precisa Do seu lado Mulher Um homem Que esteja ali E que não te afunde Mas que te dê uma palavra E quando você é de Deus Você pode ter certeza Que você vai ser usado Para fazer isso A sua boca Vai profetizar Coisas boas A sua boca Vai dizer Olha Não se preocupa não Nosso Deus Ele vai nos tirar Dessa situação Não se preocupa não Porque Não tem luta Que dure para sempre Diga assim Não tem luta Que dure Para sempre O que nós temos Que conservar Para sempre É a integridade A Bíblia diz Que Jó era íntegro Era reto Sabe o que é íntegro Reto Jó era fiel E quando você é fiel Você incomoda A Satanás Quando você é fiel Não pensa você Que você passa Despercebido É aí que Satanás Se incomoda com você Quando você é fiel É aí que ele se incomoda Porque ele quer provar Para Deus Que você também blasfema É por isso Que Jó Não perdeu Nada Só ganhou Aparentemente Você diz Mas pastor Não perdeu nada Perdeu família Perdeu casa Perdeu carro Não Deus deu para ele Verdadeiros amigos Deus deu para ele De novo Aquilo que ele havia perdido E ó Duas vezes mais Quem aqui um dia Você foi roubado Por Satanás Faz assim Foi roubado Satanás tirou algo Que era seu Por exemplo Um dia você estava bem E você viu Que Satanás tirou Aquilo que era seu Deus tinha te dado Satanás foi lá E tirou aquilo que é seu Com quem já aconteceu isso Faz assim Deixa eu ver Aconteceu Não se preocupe não Não se preocupe Porque aquilo que você perdeu Que ele tirou Deus vai te dar Duas vezes mais Deus vai colocar Nas suas mãos Duas vezes mais Aquilo que você Perdeu Que você foi roubado Porque ele é Deus E Deus é um Deus De restituição Mas o que ele quer ver De você É integridade Fidelidade Deus quer ver de você Que a sua boca Confesse Não palavras de derrota Mas palavras De vitória Quando você Muitas vezes Presencia E a gente que atende A gente está sempre Atendendo pessoas Pela rádio Pessoas que chegam Na igreja Às vezes a gente Vê a pessoa Chegando Pastor Olha Ora por mim Porque Meu casamento Não tem mais jeito Esse é o momento Que Deus age Quando não tem mais jeito Para você Deus é especialista Em agir Quando você Também começar A olhar com outros olhos Quando você Chegar e olhar assim Ó Meu marido Chegou bêbado Peraí Vem cá Esse não é meu marido Satanás Abandona meu marido Esse aí não é não Deus eu quero Meu marido Perfeito Eu quero Meu marido Sóbrio Servindo ao Senhor Começa a olhar Com outros olhos Quando você Dizer ó O diabo pode ter Acabado com o meu Casamento Mas o meu Deus Vai restituir Quando você Olhar Olha meu Deus Acabou com a minha O meu Deus Deus viu que Tudo está torto Tudo está torcido E você diz assim Satanás acabou Com a minha família Você diz ó Não tem problema Mas meu Deus Vai restituir A minha família Satanás pode fazer Ovoroço Pode fazer o que for Mas quando você Acredita e confia em Deus E se mantém íntegro Deus devolve pra você Aquilo que ele roubou Não tem como Nós evitarmos as lutas Não tem como nós Evitarmos os problemas Eles sempre vão vir Mas quando você é de Deus Deus te dá uma fé Inabalável Pra você passar Por em cima De todos eles Quando você é de Deus Você recebe Uma fé Inabalável Eu pergunto pra você Você quer ter uma fé Inabalável? Quer ou não quer? Quem quer? Faz assim Você quer de verdade Ter uma fé inabalável? Você quer ser como foi Elias? Que Elias falou Ó que caiu Fogo do céu Pum Fogo caiu Você quer ter uma fé Que remove montanhas? Você quer ter uma fé Que transporta Montes de um lado pro outro Como diz a palavra? Mantenha-se íntegro E fiel a Deus Ouça a palavra de Deus A fé vem Por ouvir isso aqui A fé vem por você Ouvir a palavra Quando você ouve essa palavra E pratica essa palavra Você se enche de fé Você se enche da verdade E você sempre Quando está cheio da verdade O mal não entra O mal não entra Se você conversar E fora hoje De cada dez pessoas Que você falar Nove Confessam palavras de derrota É assim ou não é? É difícil você Ver alguma pessoa Não falar Tem gente que você sai assim Você quer ver lugar de fofoca? Lugar de fofoca E de falar coisa ruim É fila Fila de supermercado Fila de lotérica Tudo que é fila Você escuta lá assim É que sabe o que é Tá difícil Tá em crise É isso É aquilo outro Eu pergunto pra você O Brasil tá em crise? Tá em crise? Você quer ver como é que não tá? Senta uma cadeirinha aqui Nessa rua aqui Aqui não precisa ir muito longe não Senta ali uma cadeirinha E fica o dia inteiro Contando quantos carros passam E é movido a quê? A quê? Gasolina de graça? Não Vai de manhã Ver o trânsito que tá Vai de madrugada No supermercado Você vai ver como é que tá É que muitas vezes É mais fácil reclamar Do que profetizar Palavras de vitória É mais fácil você dizer É tá difícil Do que você tá dizendo Pode estar difícil Mas eu vou vencer É mais fácil você dizer Não vou conseguir Do que você dizer Não Eu vou conseguir Você só escuta aí fora Palavras que diz Ah Outro dia a senhora falou pra mim Pastor Olha pelo meu marido Que Tem jeito não Pau que nasce torto No indireito No indireito Ou seja O que é que ela tá confessando? Que não tem Jeito Eu falei É verdade Só que o meu Jesus Inclusive Sabe qual que era a profissão de Jesus? Sabe o que é que Jesus fazia Quando ele tava nesse mundo? Era carpinteiro Carpinteiro é especialista em quê? Não é especialista em madeira? Em pau? Eu falei Ó Jesus é especialista Se ele nasceu torto Ah Jesus indireita E se não indireita Ele quebra em pedacinho E faz de novo Diga glória a Deus Não pastor Mas não adianta Ó Já falei Tanto de Jesus Pra ele Diz que Mas nem morto Ele entra na igreja Ele não vai na igreja Nem morto Não tem problema não Ele pode estar Confessando que a palavra dele Mas tendo o seu coração Diga assim ó E ele tá dizendo Mas o meu Deus Diz que ele vai Você vai ver Daqui um dia Ele vai convidar você Pra vir Diga glória a Deus Eu lembro de uma vez Há uns anos atrás Na minha igreja Tinha uma senhora que Ela via pra igreja Pra lutar pelo esposo Que bebia muito E ela orando 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 Chegava em casa Toda vez que ela chegava Em casa da igreja Era uma briga E o marido falava Pra ela assim Você tem que deixar De ir nesse lugar aí Que tá me incomodando Não, mas eu tô indo lá Orar pela nossa casa Que orar nada Você não resolve nada E ela falou assim Ó, vamos comigo Ele falou assim Ó, mas nem morto Ela falou Tá bom Aí um dia o pastor Tava pregando E o pastor falou assim Ó, domingo Agora nós vamos ter O culto do Espírito Santo Nós vamos buscar A presença de Deus Coloca a sua melhor roupa Penteia o seu cabelo Faz lá Chapinha Né Você que é homem Arruma Faz a barba Vem bonito Pra casa de Deus Todo arrumado Passa lá o seu melhor perfume Coloca a sua melhor calça Mesmo que ela esteja furada Não tem problema É a sua melhor Põe ela Porque Deus tá vendo Mas você vai vir Pra casa de Deus Buscar Você vai sair da sua casa Procura nem falar com ninguém Vem pra buscar Deus Pela manhã Que é a primícia Aí a mulher chegou no domingo E acordou de manhã E penteou o cabelo Passou o negócio lá no cabelo Arrumou Passou perfume E o marido E o marido ainda tava meio dormindo Quando ele olhou assim Sobre Tu tá indo aonde? Eu vou pra igreja Ué Precisa arrumar tanto assim? Ela falou Ah Que o pastor falou hoje Que hoje nós vamos buscar O Espírito Santo Aí disse que ele fez E a mulher saiu E ele tava deitado Aí disse que quando ela saiu Ele levantou E disse que ficava assim na casa Mas tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Essa mulher deve estar tendo um caso com o pastor Arrumou tudo Penteou o cabelo Ou seja Ela nunca tinha feito Esse procedimento Aí ele falou Peraí Eu vou lá espiar Ele falou que não ia na igreja nem Aí ele falou Bom, se ela me vê lá O negócio vai ficar velho Então é melhor Ele chegou lá Da espiando Não dava pra ver Aí ele chegou mais perto Olhou Foi embora pra casa Quando chegou no mesmo domingo O pastor falou Domingo que vem é a mesma coisa Em domingo é dia Do Senhor Põe sua melhor roupa Se arruma Vem buscar a presença de Deus Você tem valor Você é especial pra Deus Aí a mulher se arrumou toda Aí esse homem falou Ah não Aí alguma coisa tem de errado É tudo domingo a mesma coisa Agora Não, não, não Isso aí não é assim não Alguma coisa tá errada Aí ele levantou Pois bem Eu tô achando que você tem um caso com o pastor Ela falou Você quer ir comigo pra igreja? Mas nem morto Então Eu vou E foi E ele ficou lá em casa Com aquilo na cabeça Daqui a pouco tá lá a mulher Oh Espírito Santo Quando ela olha do lado assim Quem tá lá do lado dela? A tromba desse tamanho Você veio Vim ver o que que tá acontecendo Olha só Ele não ia nem Nem morto Quando chegou No fim da reunião Ela falou Vem vou te apresentar pro meu pastor Quero conhecer ninguém não E foi embora Quando foi no meio da semana Ela falou Pastor Provavelmente domingo ele vai vir de novo Atende ele Já fica esperando Só que naquela semana O pastor foi convidado Pra pregar em outra igreja Em outro lugar fora E quem pregou Não foi o pastor titular da igreja Foi outro pastor Aí ela acordou de manhã Acordou de manhã Falou Vamos pra igreja? Aí ele falou Vamos Vamos Aí foi Chegou lá Ela procurou o pastor daqui Procurou o pastor dali O pastor não tava Acabou o culto Essa mulher saiu Mas saiu brava da igreja Tá vendo? Agora que meu marido veio O pastor que era pra falar com ele Não veio Ele veio Meu marido O pastor não veio Ele não tem pra trazer ele Agora Tá vendo? Eu também não venho mais nessa igreja Agora não vou mais Não vou mais na igreja Aí chegou domingo Passou a semana A mulher não foi a semana Todinha na igreja Quando chegou no domingo Ele acordou cedo Se arrumou E falou Ué Você não vai pra igreja não? Não, não vou não Oxe Você não vai não Ah, então eu vou sozinho O pastor pregou lá O pastor que pregou domingo Falou um negócio lá De uns filhos de Abraão Não sei o que tem lá Uns filhos de Abraão Que Abraão tinha Não sei quantos filhos E falou que hoje Ele ia contar E eu quero saber Quem é os filhos dele Eu vou lá Se você quiser aí Você vai Se você não quiser Eu vou sozinho Aí a mulher ficou assim Aí é melhor eu ir Aí Ele Quando o Espírito Santo fala Ele fala dentro do coração Quando o Espírito Santo fala Vai lá dentro da alma E ele usa Não precisa ser o pastor Não, ele usa qualquer pessoa Quando ele fala Chegou a sua hora Chegou a sua hora Chegou a sua vez Chegou a sua vez Então não tenha pressa Que no momento certo Deus quando fala A pessoa pode dizer Mas nem morto Então Deus traz ele Do jeito que ele está falando Se for preciso Traz morto Ressuscita dentro da igreja Mas quando Deus quer fazer Ele faz Aí a mulher começou a reclamar Mas o pastor não veio Deus não precisa de ninguém Quando ele quer fazer Ele faz A sua parte É você se manter fiel A sua parte É você se manter Mulher, homem de oração Íntegro É você se manter reto Fiel na verdade Obedeça a palavra Faça a sua parte Porque a parte de Deus Ele faz Faz aquilo que Deus Está falando para você Porque o demais Pode deixar Quem fala no coração Não é o pastor Quem fala dentro de você Não é o pastor É o Espírito Santo E quando ele fala Acontece Quando o Espírito Santo fala Acontece dentro de você O mover de Deus é grande É como Deus está falando agora Nessa noite Aqui no meu coração Não se preocupa com a sua casa Porque a sua casa A sua família Pertence a ele E a luta que você está passando Não é sua É dele Ele é que está pelejando por você Não se preocupe Porque tem anjos Tomando a frente Para te guardar E aonde você for Deus é contigo Diga a glória a Deus Faz a sua parte Se você é daquelas lá Igual a mulher de Jó Que fica murmurando Reclamando Reclamando Fica chutando Falando Não reclama não Porque Deus Porque Deus é na sua vida Para de murmurar Porque no momento certo Deus faz um rebuliço E muda a sua sorte Deus fez um rebuliço Na vida de Jó E devolveu em dobro Tudo aquilo que ele tinha perdido Não se preocupa com a hora E nem com o momento Porque às vezes O trabalhar de Deus É em silêncio Você sabe que O ser humano Ele tem a mania Ele só vai no empurrão Você já ouviu isso? Ele só vai no sopetão Quando você Você quer ver o ser humano ir bem? É quando ele tem alguém Que dá ordem Faz! Aí de medo Ele faz O povo estava muito bem O povo de Israel Mas começou a reclamar Porque queria um rei Ah Deus Vocês querem alguém Que governe? Tá bom Então tá bom Vocês vão ter um rei O povo muitas vezes Só acredita naquilo que Que vê Jesus apareceu Para os discípulos Tinha um que não estava Ele falou Ah! Quando os discípulos contaram Eu não acredito não Só acredito Se eu botar o dedo Da ferida Aí quando Jesus Apareceu para ele Ele falou O quê? Tá aqui ó Tá aqui Mas bem-aventurado Aqueles que não viram e creram Mover de Deus Às vezes Deus Tá trabalhando na sua vida Em silêncio Você já foi fazer um trabalho Em silêncio? E alguém ficou assim Na sua orelha Ou 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 Ei E você fazendo aquele trabalho Em silêncio E alguém na sua orelha falando Como é que você faz? Hã? Como é que você fica Quando você está fazendo algo Que você tem que se concentrar E a pessoa fica assim Ou Ei Ou Ei Como é que você faz? Hã? Quando você murmura Se atrapalha Deus de agir Quando Deus está trabalhando Está trabalhando em silêncio Cala a boca também Fica quieto Escuta Porque no momento certo Ele vai te atender Ele vai te responder No momento certo Ele vai fazer o negócio acontecer Agora quando você fica Ei Ei E aí Deus Ei 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 Chega uma hora que Deus tem que parar Falar O que que é? 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 Reclamão Fala Pode falar Só ali já passou esse tempo Quando Deus age Não se preocupa não Mantenha a sua integridade Sabe o que que é manter integridade? É manter fiel Não suja seu coração Deixa seu coração íntegro Reto Ah pastor O que você não está passando O que eu estou passando E você não passa o que eu passo E você não passa o que ele passa O que ela passa O que o outro passa Você está olhando só para você Mantenha-se íntegro na presença de Deus Guarda sobretudo o seu coração Não guarda nada Ah rapaz o senhor não sabe Fulano me traiu Perdoa Como assim pastor Eu vou perdoar É perdoa Perdoa Mantenha-se íntegro Reto na presença de Deus Porque tudo que planta Quem planta colhe E não é a sua justiça Nos Estados Unidos Foi feita uma pesquisa 95% Dos entrevistados De 100% 95% De 100% 95% Das pessoas entrevistadas Com câncer Tinha mágoa no coração Estavam sofrendo da doença Por causa de uma mágoa no coração Esses tempos atrás Eu fui visitar um senhor E eu lembrei dessa pesquisa Lá dos Estados Unidos Eu olhei para ele E falei assim senhor Ele já estava prestes a morrer Eu falei senhor Já é batizado Ele falou Não pastor O senhor não gostaria de batizar Gostaria O senhor tem algum pecado O senhor tem algum amago O senhor quer confessar A Deus Ele olhou para mim E falou Pastor Eu só tenho uma Eu tenho ódio mortal De uma pessoa Ódio mortal Eu vou morrer Eu vou para o inferno Eu sei pastor O senhor sabe O que eu não sei Eu estou doente Por causa dessa pessoa Ele me fez tanto mal Que eu estou aqui Eu tenho ódio mortal Vou morrer Vou para o inferno Por isso que eu não quero me batizar Porque eu vou para o inferno Mas vou por causa dessa pessoa Porque o meu coração É negro Sujo por causa dessa pessoa Eu falei Não é melhor Não é melhor se eu perdoar Aí ele falou para mim O que eu ganho com isso Eu falei o céu A salvação Quando você não perdoa Você para E a pessoa Continua Quando você guarda A mágoa de alguém Quem sofre Você ou a pessoa Você Sua vida para Você vai se matando Pouco a pouco E a pessoa Vai continuando a vida Vai indo para a frente Mas pastor Fulano tirou alguma coisa Que é meu Perdoa ele Busca a justiça em Deus Porque você Perdoando Você tem direito Da glória de Deus E a glória de Deus Se manifesta na sua vida E a grandeza de Deus Acontece E ó Ai daquele Que é contra O ungido de Deus Perdoa Mantém-se íntegro Faça como Jó Você vê A própria mulher Falou para ele Maldiçoa seu Deus E morre Mulher morreu E Deus Deu para ele Em dobro Tudo que ele tinha perdido E o por cento de Deus Tudo que ele tinha perdido E o pergunte E o por cento de Deus E o outro Que ele tinha perdido E o por cento de Deus